Você é um diamante Você é um diamante Entre riquezas e fortunas eu escolhi ser feliz Eu e você, eu e você é como tinha que ser Você é a luz que iluminou todo o meu ser Se está aqui, me sinto bem, pronto pra sobreviver Eu já sabia que ia acontecer Oh, que isso ia acontecer Quando eu te vi pela primeira vez Eu vi diamantes a brilhar Sua luz do céu olhar Brilha mais Porque diamante sobe a luz do sol Sua luz brilha mais Porque diamante sobe a luz do sol Você é um diamante Porque diamante sobe a luz do sol Entre riquezas e fortunas eu escolhi ser feliz Eu e você, eu e você, é como tinha que ser Você é a luz que iluminou todo o meu ser Se está aqui, me sinto bem, pronto pra sobreviver Eu já sabia que ia acontecer Oh, que isso ia acontecer A luz do seu olhar brilha mais Do que diamante sobe a luz do sol Sua luz brilha mais Do que diamante sobe a luz do sol Você é um diamante Olá, meu nome é Thiago Leonardo O que diamante sobe a luz do sol Você é um diamante Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo!